Opa, salve salve rapaziadinha! Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de Rap Gui? Isso mesmo, eu também faço Rap de anime, rapaziada! Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano, vai no primeiro link do comentário fixado, você vai estar ajudando bastante, beleza? E é isso aí, tamo juntas! TAPAKAÊ, TROPA! Olá, meus amores! TAPAKAÊ! Temos! O que nós temos hoje, Gabriel? Gigante pelado, 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 gigante pelado! Cara, vamos estar reagindo aqui ao drop Liberdade, mamãe do lado aqui, o último drop que a gente reagiu deles foi o drop lá de Jojo, inclusive quem não viu, o nosso react de Jojo tá lá uma hora de vídeo dropa, hoje não vai ser diferente. Pegamos caderno aqui pra anotar, ali o caderninho, bota o caderninho aí pra troca ficar, tá vendo? Caderninho pra anotar aí também pra não perder os detalhes, se aguarda eu sei que não é bagulho de floreto pro lado, mas é assim, mano. Se você é novo no canal, se você for corre, já se inscreva, deixa o like, beleza? Vamos estar reagindo na sequência certinha, assim que lançar já falo com vocês. E é isso, rapaziadinha, bora pra reação. É isso, minha nozada, sasagueou! Começando com sasagueou, rapaziadinha. Tá no fone. Primeiro som vai ser do Orion MC, Ofereça Seus Corações, Erwin Smith, eu não sei pronunciar, desculpem. XG no Kaioujin, hype demais, tá ligado? Hype demais, começando com o brabo, a lenda, o homem, com HMI. Certo? Bora pra reação. Três, dois, um, dois, mano. Ai, caralho. Olha, MC. Mix, mas, techzinho. Será que eles vão repassar o trailer? Instrumental, WB Beats. Olha o beat, olha o beat, olha o beat. Piano, piano. Adia, ali, adia, adia. A arte visual do todo mundo. Não fizeram os desenhos deles? Não, no trailer, talvez mesmo. Quero saber e entender o mundo exterior. Não quero morrer sem saber sobre nossos segredos. Saber o que existe lá no mundo afora. Somos nós que servimos de inspiração pros nossos companheiros. Único método que temos pra nos revelar. Contra esse mundo cruel e mau. Façam como se fossem nossa última batalha. E ofereçam o seu coração. Não! Já? Olha, MC. É isso? Espera aí. Oh! Mataram. 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 Agora dentro do porão podemos perceber Que esse é um grande passo pro avanço da humanidade Eu não sou hipócrita Não posso parar de lutar Então temos sempre que avançar Até ter a resposta Que pro meu pai eu prometi E será feito por mim Eu ainda não vou te imaginar O inimigo se aproxima tudo e dica que é nosso fim Teremos que avançar Não há chance pra ganhar Eu acredito em você, Levi Você, Levi Essa informação vai ser a nossa operação final Vai ser nossa chance pra matar o ditão regional Nos soldados precisamos de forte Única certeza que temos na vida é a morte Não importa seus sonhos, suas opções Nada fica pra trás As novas gerações do futuro em outra paz A verdade eu não pude ver, mas cumpri o meu papel Esse é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel Eu irei lutar pela tropa de exploração Eu irei lutar por toda a nossa divisão Eu irei lutar pra que as mortes não sejam em vão Não sejam em vão A sua vida pode acabar Então lute como se fosse sua última missão Confereça o seu coração Caralho, acabou Mano, do céu Esse é o OMC Velho, tá do caralho esse som Caralho, meu irmão Mano Mano, eu acho que eu gosto mais de xixi aqui no Kyoji Do que Médici na Goiaba Tá ligado? Mano, eu tô acompanhando a nova temporada Mano, tá muito pica isso Tá muito... Cara, representou Representou demais essa pôr Nossa, meu Deus do céu Peraí, pô, ó Ó Eita, eita, eita Tá tocando aí, tá tocando ainda É só o médico É a igreja? É a igreja? É a igreja É a igreja É a igreja Cara, que bagulho do aralho Tá que pariu, menor Tá, galera, desculpa Não dá Não dá Não dá Não dá, tá ligado? Não dá Menor Cara Amassou 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 Olha, nesse estartou aí o bagulho Muito foda Ai, geral, no chat Dia tá lá no chat também, tá ligado? Caralho, mano Muito pica Foi o primeiro Foi o primeiro, tá ligado? Caralho, mano Tô tentando respirar aqui, tá ligado? Tá um bagulho muito foda, tropa Mano Representou bastante A gente não conseguiu pegar a história Ele é o capitão, no caso Ele é o cara que manda em tudo Dentro das muralhas Mas eu lembro de ter reagido já antes Sim, a gente reagiu com o Marquinhos A gente reagiu com a versão do Marquinhos Sasaio em japonês É entregue seus corações Por isso que no refrão tá Entregue seus corações, tá ligado? É a frase, é o bordão dele Ah, da guerra Sim, sim E ele morreu por conta disso mesmo Mesmo sabendo que ele ia morrer No meio de tudo aquilo lá Ele faleceu o coração dele Porque ele acreditava que a humanidade podia vencer E tá dando muita merda atualmente no anime Mas eles vão vencer Bota fé, tá ligado? Mano, muito foda isso aqui O cara tá tremendo Eu já tremo normal, tá ligado? Esse é o primeiro som que a gente reage aqui Do bagulho, tá ligado? Muito pica mesmo Olha, o representante A gente reage do canal Não é bagulho Não, não, não Do drop que eu tô falando O RMC a gente já reageu também Tinha, mano Cê é foda Tá ligado? Se ele tiver me no react aí, mano Cê é bravo Mano, macetou demais, mano Macetou demais Isso aí tá muito lindo, tá ligado? Eu vou estar vendo a ficha técnica aqui dele, tá ligado? Vou ler de todos os sons É claro, tá ligado? Que cada um tem um negócio diferente A voz foi pelo RMC Letra, RMC e o Blazer O Blazer também fez a letra O Blazer, não sei se você lembra Aquele cara lá que participou do rap E ele fez o cachorro Tinha um cachorro em som Não sei se você lembra Foi de Jojo Ai, Gabriel Ai, as cachorras Só as cachorras Ah, tá, sei É o Blazer O Blazer que cantou Ele é pica, tá ligado? Mix size masterização Techs in Techs in A gente já fala bastante aqui no canal É um ótimo jeito de mix size E aqui não foi diferente Amassou, mano Mano, casou muito com a voz do 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 RMC, velho WB Beats no instrumental WB amassou também no instrumental Esse Beats tá muito Rock, diferenciado Diferenciado o Beats, tá ligado? Edição Pedro YZ Edits É a primeira vez que eu acho que eu leio o nome dele Aqui no canal Primeira vez que eu reajo Uma edição dele no caso, tá ligado? Não tinha visto Se eu já tinha visto, eu esqueci A TAMF pelo MS Dike Que a gente vê bastante aqui no canal também Acho que você já deve conhecer também, tá ligado? Manda demais na arte visual Não sei se foi ele que fez todas Mas tá muito bonito Todas as capas do Drop, tá ligado? Lindas demais E as artes também ficaram muito fora também Acho Não sei se tá aqui Acho que não Instagram tá fechou Tem muito a ficha técnica aqui, tá ligado? Ficou muito da hora então, rapaziada A gente vai estar reagindo agora No segundo som Do Drop, tá ligado? Que vai sair no caso 3, 45, 5 minutinhos Enquanto isso a gente vai dar aquela notada básica aqui Pra ver o que aconteceu aqui Durante o som, tá ligado? Pra não ficar perdendo aí Que é muito som que a gente tá reagindo E no sinal daquele comentário Sobre tudo no geral também É isso, tá ligado? Bora que bora É isso rapaziada Estreou aqui Segundo som Bora que bora 3, 2, 1 Eita Foi, foi, foi Os três ali Style Geek Ah, no caso Foi apoio deles também Da loja É uma loja Isso aí Letra, voz, mixer, especialização Okabe Edição Mizaki, Alu, Shanks Dry XF Caralho Caralho Cara é real, velho Cara é real, velho Por favor, vamos lá Onde está que é? Vai ver o que aconteceu aqui Mas eu não vou recuar Com o chute e a muralha Cê abre E eu devo seguir em frente Quando sangue Vou derramar Não importa Não é da minha gente Desculpa Caralho! Fui caralho! Foi terra de dois lados Eu faço o impossível Blindado, blindado, contrato Blindado, blindado Contra o músico Valeu, rapaz! Eu desejo porque pro seu dia não tem que se o fim Eu sou o escudo que luta pela nação Entre dois lados eu vou seguir lutando com o meu coração Após tudo isso tentei ser algo que eu nunca seria A liderança de Márcio era crucial, mas tudo mudou aquele dia Depois de tudo aceitei esse fado e sei que agora esse é meu dever Ali! Como um dia você também foi um líder eu devo ser Cria uma falsa vida com mil mentiras Infiltrado na época de exploração Tais demônios parecem pessoas E agora não sei mais quem é o vilão Caralho! Infiltrado, pouco a pouco acreditei Numa mentira que no fim Eu mesmo criei Descobriu tudo, nós não podemos arriscar Deixamos ele pra morrer Mas eu não consigo aceitar Ali! Caralho! Comece de quem o matou fui eu Mais outra parte se pergunta Como o Marco morreu Em cima das muralhas hood Caralho! Lembrei, 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 lembrei Calçar o nó no final de mais ficar Agora tal revelação Pois eu já me cansei de todas mentiras Não podia ficar brincando de soldado até o final Querem sobrepa que eu sou blindado Eu sou Onhita Ghoshy! Eita! É com o gigante. Tá obrigado. Ai, eu vou no mar. Fumeu? Bora, comeu. Tudo isso basta. É, eu não tenho motivos pra continuar. Eu sei que pra mim não existe perdão. Mas você já não precisa mais lutar. Descansa e já exista aqui dessa missão. Já resiste a remédio. Sofrer de imagem e um confronto. As alias até apenas um forco. Nós amamos para o estrói. Eu tive que aprender a ser indestrutível. Por que? Ai, ai, ai. Eu faço o impossível. Blindado, blindado. Contrato. Blindado, 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 blindado. Já não tem vida ao soldado. Guerreiro muito esforançado. Eu vou resistir. Toda por valem eu e o meu necessito. Que apronteu de anos tem quem tem o fim. Eu sou o escudo. Quero lutar pela nação. Entre dois lados. Eu vou seguir lutando com o meu coração. Eu vou seguir lutando. Tá porra, velho. Só som brabo, mané. Só som brabo, mané. Mano. Ele é humano, né? Ele é humano, ele é humano. Só que ele tem um dos... Não é falar disso que no início da canção. Posso falar, falei. Não, ele tava falando... Ah, demônios, o negócio de demônios? É. Não, é que tem uma divisória. O pessoal que tá dentro da muralha. Chamam eles de demônios, tá ligado. O pessoal que fica da muralha são os demônios. Ele é humano mesmo. Ele é humano, tá ligado? Só que... E os gigantes aí também. Sim, sim, ele é um gigante também. Só que existem nove gigantes primordiais. Os restos são gigantes básicos, tá ligado? Aí esses gigantes primordiais são meio que gigantes especiais, vou dizer assim, tá ligado? Aí ele foi nessa missão aí pra invadir dentro das muralhas. Só que ele acabou simpatizando com eles. Todo mundo achava que quem morava dentro das muralhas era demônio. Só que ele descobriu que são pessoas, na verdade. E aí ele ficou comovido com isso e acabou se perdendo nas próprias mentiras, tá ligado? Tanto que tem uma partinha que ele fala assim, como foi que o Marco morreu. Sendo que foi ele que matou. Ele mesmo se enganou com a própria mentira, sabe? A pessoa fica doida com essas paradas aí. Então ele quer se enganar, né? Ele quer se enganar, porque é um bagulho... Não consegue se enganar falando que não foi isso. É, pode ser isso aí também. Sim, e o Renner, tá ligado? Ele tem muita redenção no anime. Mostra isso aí, o processo dele. Desde a infiltração que ele teve dentro da muralha. Tanto fora, quando ele conta pro Eren, ele se sente culpado. Ela tenta se matar até, só que ele não se mata. Porque ele vê que precisam dele naquele momento. Estão precisando dele e ele não se mata, tá ligado? O som ficou muito bravo. O Okabe soube representar muito bem a história dele, tá ligado? Passou um sentimento demais, na minha opinião. Questão de voz, mixagem, masterização. Ele mesmo fez uma mixagem, masterização. Pra mim, tá muito bravo isso também. Questão de engenharia de mixagem, rapaziada. O pessoal segue de mixagem, rapaziada. Como se for pica? Porra, cara, o drop aí tá hypado demais, mano. Isso aí tá muito foda, mano. A ORT também tá de parabéns demais, mano. Tô louco pra ver todos os sonhos aí. Vou tá lendo ficha técnica aqui agora. Letra, Okabe. Mixagem, masterização, Okabe. Audiovisual, Ray Dana. Mizaki Oficial. Shenx, KKK. AMV, Alu. Beat, Tribis. Tá ligado também, NMS. Darkfire. Ilustração, Kaarte, SZ. Belezona? Foi isso aí, então, rapaziadinha. Vamos estar reagindo aqui ao terceiro fone agora. E vamos que vamos. 3, 2, 1 e... A artezinha ficou muito pica, mano. Na moral. Style Geek, apoiando. Tá mudo, hein? Acho que eu ia tocar aí no beat. Aí, falei? Ah, tá. MS. Ei. Já me perguntei. Aí, é a história dos dois, dos dois. Não sei, falando de dar algo assim. Afinal, é o poder do titã colossal. Pra recuperar o titã fundador. Isso não pode ser em vão. Vem na nossa frente, eu vi o Marcel sendo morto. Valeu. Não podemos recuar. Sem ao menos tentar de novo. Tu operas um chute. A muralha vai ao chão. Precisa pra vocês. Já dá certa infiltração. A chama que ficar é preso com os demonios. Mas eu só consigo enxergar. Seis amados. Todos os dias. O sonho a mesma coisa. Eu nem se enforcando na nossa frente. O que é que eu não lembro, não? O que é que eu estou fazendo a guerra? O que é que eu estou fazendo a guerra? Caralho. Verdade, verdade. Cala. Cala. Os que herdam titãs mais fortes, os que menos querem lutar Caralho! 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 Associação doangá! Michi, Koshira, Okami, Hauken E tem mais um! Depois eu vou ler tudo Voz e lenta de Shida O Marco morreu E a Ana foi capturada O O o que você está fazendo A verdade será revelada Eu não podia ouvir Canto de soltada até o final Oh É diferente de você Caralho Se escolher e ser, do meu bem eu respeito, capturar Lágrimas e o medo foi tudo em vão O fim do meu comentou É o começo da sua maldição Ai 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 caralho Ai ele herdou o colossal Ai vai Você come e você ganha Oi? Se você comer um cara você ganha uma mulher Mas quem é comido? Aham Caralho 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 Um guerreiro não se esconde através de desculpas Um guerreiro não se esconde através de desculpas O cara gigante não comeu ele Então Ele é um dos titães especiais Só que ele é inimigo do pessoal que tá dentro da muralha Eles descobriram que ele é um inimigo Nisso daí ele foi derrotado E é tipo assim A pessoa pra ganhar um poder especial dos titães especiais tem que ser comida É tipo assim Passado pra pessoa que come ele Se alguém comer A pessoa que te comeu vai ganhar o poder Então no caso ali não foi ele que ganhou É no caso ele perdeu o poder dele Ele foi morto E passou pro Armin O Armin Acho que vai ter a som do Armin Eu não sei se vai ter a som do Armin Mas deve explicar Só que ele era um cara que era meio Teve essa redenção dele também Que ele não gostava de matar Não queria guerra Não queria nada Que ele viu que Ele viu realmente Que as pessoas que estavam dentro das muralhas Não era demônio Que nem eu falei pra você São muitos seres humanos Tá ligado? Ele ficou comovido com isso aí Mas era a missão dele Não podia fazer nada E é isso mano Estilha sobre a repressão tá muito bem também Questão de mixagem e materialização O som tá muito bravo Repressão demais Tem referência ao som também do Okabe Do Rainer lá Que é aquela parte Da eu sou tinta colossal Eu sou blindado Tá ligado? Ficou pica E eu vou tá lendo agora pra vocês a ficha técnica Letra Ishida Mixagem e materialização Ishida Audiovisual Nitro Ebook Beat Ishida Okabe Hulk Epilipse E é isso rapaziadinha Acabamos de agir aqui do Ishida Não vou comentar tanto Senão o vídeo vai ficar gigante Tá ligado? Ainda falta muito som aqui Mas parabéns todos envolvidos Ficou muito pica mesmo Vamo tá reagindo agora ao quarto som Belezona E vamo dale 3 2 1 Beleza Ó o beat Ai o anuncio dele Pior que a Anny ficou congelada a maior tempão Tá ligado? É a introdução é a mesma O iniciozinho Tá ligado? Hakai GZ na mixagem e materialização Hakai manda demais também Audiovisual Audiovisual Caos e LZR 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 Uma mistura de sangue É quem? Ó É quem? Oi? É quem? É a minha I É a minha É É É Que eu posso Aguentar Continuar assim Pra ser escolhida como portador Pra fazê-lo feliz, eu não tinha outra escolha Foi cruz demais, escolhida pra missão Operar o fundador, gostaria em nossas mãos Rainer, vetor de Marcel Mas imaginaria algo tão cruel As crianças com poder Rainer ia morrer Aparecimento de um titã pura Marcel salvou esses acrílicos E sonho de tudo Não mate uma de guerreiro agora Rainer, agora que o Marcel morreu Você cria coragem Caralho Ai Caralho 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 Ó, eles esqueceram Ai, porra Deixaram ele pra morrer o sinto ali É, 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 é Espírito. Ony Hat Adia, Adia Caralho 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 Eu juro, eu vou destruir Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou de quatro anos eu voltei Todo o envelhecimento na terra se desfez A destruição e o caos se propagam na terra toda de uma vez Agora tudo acabou A maldição se quebrou Eu não falhei Mas finalmente voltei Ah, ela volta, mano Caralho, mas eu não vi essa parte Não passou no anime, no mangá, caralho, mano Se ela voltou, muito brabo, tá ligado Que o sonho dela não tinha muita atenção na guerra mesmo não Era mais voltar pro pai, tá ligado Mano, amei Amassou, tá ligado Acústico zaço, speed flow Flow normal ali, mano, amassou demais A estética que ela criou nesse som, a estrutura que ela fez Ficou muito brabo mesmo, tá ligado Mixagem e masterização perfeita também Voz muito boa, gostosa de ouvir de início ao fim No caso tava boa, tá ligado Simpatia assim, mano Muito brabo mesmo, rapaziadinha É projeção demais Conseguiu pegar mais da história também Da história deles Que no caso eles são os três soldados que foram filtrados pra lá No caso era quatro Mas o Marcel morreu O Marcel foi aquele cara lá que morreu ano início E ela voltou depois de quatro anos Sim, sim, ela voltou depois de quatro anos Vinte e quatro anos Vinte e quatro anos Vinte e quatro? Falou quatro anos Quatro anos Eu tô boiando aqui Quatro anos Isso aí, isso aí Tá lendo a ficha técnica agora Não tem ficha técnica? Como assim? Acho que ela não botou ainda, tá ligado? Então é isso Não tá ficha técnica Que por enquanto não vai dar pra ler, rapaziada Três, dois, um Vamo dali Ei Quer ajudar o canal? Me ouve lá no Spotify Link na descrição Já escuta, rapaziada Geraldo RT aí Tudo em nosso Spotify Mano, que levada foi essa do Taka, mané Takamaçu demais nessa levada A estrutura dele Vocabulário avançou do caralho, viu Nossa Puxava uma rima Metia outra De letra a letra, mané Ponta a ponta Vocabulário muito avançado É matança danada Morre gente pra caraca nesse anime É guerra, né? Em guerra também não tem como, né? Em guerra não tem como sobreviver tanta gente assim, não Sobreviver os mais importantes, tá ligado? Os mais importantes Não, tem alguns caras importantes que também morrem no meio disso aí, tá ligado? Mano Mixagem e macerização perfeita Taka amassou demais Levada sinistra Estrutura, tá ligado? Flow E vocabulário, mano Vocabulário dele me surpreendeu bastante Puxou letra muito foda aí, rapaziada Ficha técnica aqui do som Letra Fez tudo Letra Taka Mixagem Taka Voz Taka Edição Taka Tami Taka Instrumental Taka Cara, o Taka fez tudo Taka cedo, caralho, mano Na moral, moleque Caralho, mocha É um homem É um homem, tá ligado? Mano Parabéns aí pelo projeto Que pica demais, tá ligado? Vamos estar reagindo agora Sexto som E é isso A RT representando demais Nos sons de gente aqui no Caiozinho Rapaziada Tão amassando, mano E bora pra reação 3, 2, 1 Oi Style Geek Style Geek Style Geek Capão geral no caso Eu acho, tá ligado? O RT Droga Liberdade Tão amassando Dentro das muralhas de Marley Nós somos vistos Como demônios reduzidos A humilhação Todo sofrimento passado Desde o início Sei que um dia Eu trarei o fim A maldição Desde criança Sofri Com a pressão dos meus pais Pra ser quem eu não sou Porém sou muito fraco E não vou conseguir E essa minha fraqueza O decepcionou Apenas uma ferramenta Só o seu plano Que importava Pra conseguir atingir O que querem Não estão nem aí Se eu morrer em batalha Que sabe Eu descobri Que os meus pais São restauracionistas Então eu terei Que denunciá-los Se eu quiser Salva a minha vida Se o titã Com sangue real Entra em contato Com o herdeiro fundador É possível Extrair o seu poder E assim serei a chave Pro fim dessa dor E se nós Somos ditos de mim Para se de uma vez De se reproduzir O plano eutanasia Poderá nos salvar E o medo da ameaça Titã vai acabar Vou lutar Pra libertar O meu povo da escuridão Abolindo a maldição Descangrar E meu corpo despedaçar Não fumar nem mais Vai salvar o mundo De todo o mal Siga o titã bestial Levi não me olhe com essa cara O que cê vai fazer Se eu me beijar de medo Quase não segurou Seu instinto assassino Me agradeça por libertar Os seus companheiros O plano inicial Concretizou Trair Marley Foi muito fácil E essas crianças aí São apenas erros de pau Você não pode Insegurar sua força Eu tô achando é pouco Seus preciosos companheiros Morrerão de novo Com grito eu transformei Todos eles em titãs Me digo o que irá fazer Já que eles não verão Eu digo que o time Não vai ser em vão Eu não vou ser um sardo Eu morrer como um cão Melhor você ter cuidado Com a explosão Eu posso me regenerar E você não Sei que você aguenta Eu tudo sozinho até aqui Agora deixa que seu irmão mais velho O que vai assumir? Não se preocupe Vamos ser diferentes do nosso pai Será nós dois contra o mundo? Ataca! Já esperava pela sua traição Você não tem coração Mesmo assim eu não vou te abandonar Eu enxergo sua real intenção Essa não é a solução Parei de tudo pra parar Não estou feliz Não estou feliz Levin te ver Mas eu escolhi morrer Através de você Eu vou lutar pra libertar O meu povo da escuridão Abolindo a maldição Desangra e meu corpo despedaça Não fumar nem mais Vai salvar o mundo de todo o mal Fico de campestão Caralho, mano O Gabriel me surpreendeu demais nesse som Eu não pensei que ele ia vir Trazendo toda a história assim Ele pede pra morrer Caralho Ele pede Não, mas desde o início Acho que ele já tem aquela redenção Nele lá Que ele fica toda coisa Ele é irmão do caso do Eren É irmão do protagonista do anime Do Eren Que era lá do Tatakai Que a mãe foi comida Tatakai, Tatakai, Tatakai Caralho, mano Eu não sabia que ele morria Eu não estou acompanhando o mangá Eu estou acompanhando o anime Não sabia que ele morria E o que foi aquilo? Ele estava todo estranho O corpo dele estava colado No que parecia ser um prédio Entendi Foi nada naquela parte ali Não, mas o corpo dele Estava colado A parte da barriga Acho que saiu Não, ele cortou a cabeça Ele cortou a cabeça dele O corpo estava coisa Entendi Essa parte eu não entendi Porque eu não estou vendo o mangá Mas em questão de história O Gabriza mandou demais Ficha técnica aqui Mixagem, masterização Gabriza Beat Hunter É o Hunter do Beat Isso é muito lindo Thumb, MS, MS, Dye Estamos vendo aqui demais Edição Stine Stine é um cantor É artista É tudo aqui Stine é brabo demais também Mano, ficou muito brabo Parabéns a todos envolvidos Do projeto E vão estar reagindo agora A sétima música Da dia, moleque Vamos simbora Vamos dale 3, 2, 1 Ué O beat vai vir depois também? Sempre por fim É que nem o do Ishida Tá ligado? Do Ishida demorou pra vir o beat Aí agora vê Melancólica Melancólica, né? Sei lá Letra dia Slow, blazing Letra e voz Eu perdi tudo que eu tinha Eu perdi tudo que eu tinha Os corpos da minha família É difícil de aceitar Tu não vou perdoar Pelos que se for a minha mãe Meu pai Eu decidi lutar Tá atacando! Tá atacando! Depois da morte daqueles bandidos Percebi Perigo se aproxima Algo desperta em mim Com as palavras de E.R. E matei eles em dó E não sei se conseguiria fazer Tão feito só E tudo mudou aqui Quando a família eu consegui Mas você sempre questionou O que tem lá fora Eu sei o que prosseguir Saiba que eu vou te seguir Esperava que a felicidade Nunca fosse embora Raiva Uau É o que você sentia Eu nunca vou te deixar sozinho Seus seremos você e eu Cacheco nos lembrar Estamos unidos O desespero Puro medo Eu estou indo Podia Podia Venha, venha, venha! Bota no máximo! Meu motivo de viver Passar caramba, perder minha família nunca mais Faz o que for pra ter um bom amanhã Eu não quero lutar, mas preciso lutar Preciso lutar Vem cá sangue! Vem cá sangue! Que eu serei pra não perder a minha família Porque eu entendo o que fica Porque se eu for fraco, como eu protegerei A soldado que vale mais de 100 soldados E porque atacaram o tempo que se quando se passaram A mim o que você tá falando só pode ter algo errado Mas eu não posso demonstrar Como eu fui com a parte de gente de lutar Ele se envergonharia De me ver desistindo assim Então eu não vou desistir Eu vou lutar mesmo se eu morrer Porque eu sei que é o que você ia querer Querer capítulo ao Eren E sei que não pararão Emboscada pra prender titã fêmea É nossa missão Nós sabemos que é você Já cansei dessa brincadeira Então One tem que fugir Mas tá que cê não sai inteira É só a parte dos dois Como vocês ouçaram enganar a gente Eu só tô indo de não poder pedir Ele foi levado bem na minha frente Agora só resta a lutar E vai ser pra te salvar E com uma monte de Runys Tudo começou a ficar diferente Não mudou nada Não mudou nada Eu não sei o que fazer Difícil, resista É One hand Não mudou nada Absolutamente nada Não importa o que aconteça Eu sempre vou estar do seu lado Caralho Mas ela é vencida A guerra começada Para de rimar e você enfrentar Pense e repenso Mas juro não entendo O que eu te fiz Pra você mentirar Mas mesmo assim eu vou lutar Eu sei bem quem são os meus Era o que eu pensava Até o estando começar Eu sei bem como se mata de tanto Isso é difícil de fazer O seu plano você não vai começar Eu sei que vou age a você Eu juro que eu queria Que isso fosse diferente Mas pela primeira vez Eu prefiro escolher a gente O poder certeiro encontrei Eu vou te caçar Não importa Eu vou parar Sua loucura Não importa O que vivemos Antes disso começar E eu vou ter que te matar Ela mata o Eren Cara, pode, pode Sem comentários porque minha preferida Eu não quero nem escutar mais nada É a tia, mano, é a tia, tá ligado? Meu Deus, rapaziadinho Não tem como Não tem como Não tem como Quem cantou com ela? Que sombrabo, mano A tia cantou Mas o M-Rap participou também, tá ligado? Vou até ver a técnica aqui logo Cadê? Caralho, ali Voz por tia Letra por tia Slow e Blaze Três, então, artistas na letra Auxiliação na letra Por mixagem e masterização Por techzinho, tá ligado? Não, a masterização Não tá mostrando ali, não Edição visual por Cujo CGZ E EVMV Lyric EVMV Bistro Mental Produção T-Y-X-L Thumb por zerado, belezona Ilustração da Thumb Cart SZ, belezona Mandaram a gente mais no projeto O M-Rap fez a redublagem também do Eren, mano A parte da do não mudou nada Isso ficou muito bravo Teve referência também ao som da Anny, tá ligado? Aquela parte da que a Anny tá sendo capturada Mano, que projeto bravo da URT Tá ficando muito bravo esse aparelho Sensacional, tá ligado? Dia, incrível Incrível Dia, parabéns Eu adorei Rapaziada, na sequência que agora eu vou montar os oitavos som e vou mudar Meu perdão até os outros, adoro todos eles, mas em especial É dia Dia 3, 2, 1... Beleza, acho que esse aqui o beat vai começar depois também Aí Aí Aí, ó Cinza Tudo tá ficando tão... Escuro E cinza Eu não sinto mais... Dor Ai, tá morrendo Morreu Mas acertaram a Gabi, velho Mas acertaram a Gabi, velho Vocês fazem tanto barulho Quando Vamos Poder Comer Carne Quê? É, o Eren chegou Foi assim mesmo que aconteceu no anime Quem chegou? O Eren, depois que eu explico Vai contar a história dela Ó, violão Violão, mano Carai, da hora Da hora Acho que é o primeiro solo drop com o violão Tá bom Não, 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 não Não, 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 não É, ele tem uma cor de baixo Não, 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 não Não, não, não Não, não É, na simplicidade Olha! Mas busco enxergar o melhor possível E em cada canto procurar por um pouco de amor Seja onde for Ainda terá riscos para enfrentar Mesmo para nascer precisa se arriscar Por isso eu não paro pra pensar Antes de dar minha vida Para salvar os mais fracos Por aqueles que eu amo permaneço inabalável Eu ofereço meu coração dando tudo nessa missão Para que haja um futuro melhor para a futura geração O sabor, às vezes, pode ser meio amargo Eu nunca esqueci daqueles que ao meu lado lutam A um destino diferente eu dedico o meu coração Nada disso vai ser em vão Era uma tarde caótica Sem sinal de sobreviventes E aprisionada se encontrava Uma criança mais à frente Pela sua própria mente Quais seus motivos pra lutar Quando viu na sua frente A vida da sua mãe acabar Minha alma não pôde ajudar Ninguém pareceu se importar Mas quando vi ela perdida E sozinha quis trazer de volta Brilhou seu olhar Temi sim Quando vi aqueles olhos diante de mim Tão grandes, brilhantes e amedrontadores Se eu ficasse parada seria o meu fim Então enfrentei meus medos De cara, fiquei com o perigo Mas por aquela vida Faria o que fosse preso Mas por aquela vida Faria o que fosse preso Liberdade, bem grandes responsabilidades Proteger a humanidade Mantendo sua lealdade O sabor, às vezes, pode ser meio amargo Eu nunca esqueci Daqueles que ao meu lado lutam A um destino diferente Eu dedico o meu coração Nada disso vai ser em vão Não, não, não Desquentei do sabor da vida Tão vasta e bonita De cada memória Recordo agora das nossas histórias Nesse último segundo de vida Eu vou pra um lugar melhor Só sinto por deixá-lo só Mas não chorei por mim Tinha que será Sim Caralho Caralho, ficou foda Ficou foda Pô, levado no beat de violão, tá ligado? Negócio diferente demais, mano Acho que eu não Até sem contar o drop da liberdade Acho que eu nunca vi um som assim Nessa pegada aí Uma pegada única, tá ligado? É emocionante pra caraca, mano Pô, parecia música de The Zin Por isso que eu tava vendo aquelas músicas da Disney, tá ligado? Muito brabo, muito brabo Parabéns demais aí a Nath, mano Projeto ficou muito bom, mano Muito bom mesmo a música, rapaziada Você é louco As meninas tão amassando As meninas, boy aí Você é doido, rapaziadinha Composição por Nath Edição por Demo Raps Instrumental por Skyler Nossa, parabéns pelo beat aí, mano Nossa, esse instrumental ficou muito lindo Menos de violão, mano Mixagem e masterização por Skyler Também fez a mixagem e masterização Instrumental e fez a mixagem Thumbnail por EverTDKR, beleza, Ana? Parabéns a todos envolvidos A música ficou bem brava Vamos tá reagindo não na música Porque agora, rapaziadinha, vamos dar 3, 2, 1 Cara, essa moça deve tá pica Vindo do Marquinhos Capitão Levi Me diz o que faria Se sua vira Depende se diz Roubaria pra viver Mataria pra salvar Viveria como um animal E seu instinto Lá aprendi a viver Sobrevivei matar Como um sangue tão quente e frio Exato no olhar Aquele desgraçado apareceu pra mim Me ensino a ser um monstro E me deixou aqui Mas vi a luz do sol Contratado pra uma missão Me infiltrar na tropa Sujar as minhas próprias mãos Era só o começo do inferno Que eu ia viver Tudo mudou ao ver A cabeça da Isabel no chão Amiga dele Pede todos por tudo Pede uma missão Naquele dia eu aprendi Porque as muralhas construí Talvez pra proteger esses Legs de mim São tão grandes e tão fracos Por isso eu quero é que se forar Só ficar mais fácil Preliminar a porra toda Pra você é Capitão Quando se refreia a mim A humanidade tem sorte De ter Capitão Levi Então a vida persistida Lá fez a vida das muralhas Se vocês sentarem aqui Estar no meu dia de cá Afinal esses titãs São tão pequenos para mim Eu sou o Capitão E mais ninguém Capitão Levi Me chamam por aqui Capitão Levi Tá ficando em espada É o vibe do cara Me chamam por aqui Capitão Levi Tá ficando Quase, mano Por um, seis, dois, dois Sim, sim, não sei O que? O que? Meu Deus Um titã por dia Mas se vão soldados Famílias quebradas Eu sempre dou o recado Aquele que não importa Sempre volta a salvo Eu sou o culpado Se precisão de um culpado Tô voltando de uma missão Nos deparamos com a notícia O choque da humanidade Um garoto de Tavira Então a banho engalado Pois tudo isso é parte do seu aprendizado Se iriam de ser calo Porque estão tão assustados Você vem com a gente, Eren Mas ouça bem o que digo Se transforma em titã E você será man em mil Eu tenho toque Então me toque E eu te mato em instante E ironicamente sempre sou eu Que volto banhado em sangue Irving desistado Seu sonho nos guia Para o final mais honrado Que essa situação permite Eu te agradeço por tudo Independente do final Deixe comigo o comandante Eu cuido do bestial Flamindas ao contrário Pois sangue iremos ter Iremos ter Iremos ter Tem alguém dentro das muralhas Que você tem que temer Ninguém pelhando por um Vou chegar até o meu inimigo Já precisa saber que o que eu vou fazer Você terá pesado e lucro comigo Pois eu jurei que você tá se divertindo Me diga o que aconteceu Pra você não tá mais sorrindo Degolado, massacrado Eu entendi, você tá fudido Não me diga que merda você tá fazendo Sabia que tem uma coisa que com o tempo não muda Sua cara continua Tão fácil de chutar Deixar, não entendeu Que não tem chance contra mim Caindo que nem boss 2x0 pro Levi Não se preocupa vai chegar a sua hora Chegar seu fim Matou todos meus soldados Olha só que desgraçado Mas não esqueça que é fraco 3x0 derrotado Despera o que eu pude Deu merda, deu merda Eu perdi 3x1 no Black Mas eu não vou morrer Tão facilmente Eu prometi para ele Então eu vou até o final Não pensar que acabou Estou acordado e preparado Para ter um pedaço de bosta Do titãs Do titãs São tão grandes e tão fracos Do titãs Eu quero é que se for na Só ficar mais forte Preliminal Porra toda Pra você é capta O fome se refre abrir A humanidade tem sorte Tá de ter capitão Levi Então avisa Persistidas Uma vez na vida As muralhas Se vocês entrarem aqui Sistão no meu dia de cá Afinal Esses titãs São tão pequenos para mim Eu sou o capitão E mais ninguém Capitão Levi Me chamam por aqui De capitão Levi Me chamam por aqui Capitão Levi Caralho borracha Aquele que vai matar A porra toda Caralho Que som do araio Marquinhos amassou Na pegada de trepe Sai de materialização Perfeita Já culto bastante O tanto desse artista Viciou nesse aí Mano Ficou muito pica A letra Boa instrumental Tudo Cê é doido Moleque A UIT Tá de parabéns demais Ah tá misturada Sim sim Acho que tá entrando agora Tá misturando aqui Tá ligado Mano Caralho Como que eu vou ler agora Aqui vou ler agora Pra vocês Ficha técnica Aqui no som Fazia Dinha Crestos Edição por cujas Evil Sheen Darkus Kurochite E Akira Foram 6 editores Então Tambinei o MS Dyke Acho por Karen Oliveira Mix 7 Teczinho Teczinho Amassando aí Instrumental Desk Beats Letra e voz Marquinhos Mano Projeto inteiro Tá muito bala Parabéns a todos os envolvidos aí Marquinhos Arrasando como sempre Tá ligado E agora a gente vai Tempo décimo som Rapaziada O RT tá macetando Amassando Rapaziadinha E vamos dar 3, 2, 1 E foi É porque O anúncio Tá bom Mas é porque Eu tinha cheio aqui No Kajin Tem como você Vê pelo anime Tá certo Estão falando Caralho Sonho A voz A voz Mas eu não tive reação Tiraram meu chão Destruíram as muralhas Juntou o meu coração Meu amor se foi Eu não pude protegê-lo Sempre fui fraco E sou não é segredo Talvez um inútil Com o amor Nossa Cheio de sangue Mereça o que se Se você deu Uhum Mas era aí Me casa Confiam em mim Jurei lutar Pra ver o mar Até o fim A tropa de exploração Foi uma porta Pra ver Que eu não sou Tão lindo Que assim A voz dele mesmo Do Ralph Sassaguei Vou aumentar Vou aumentar Meu Deus Meu Deus Caralho Nossa Meu Deus Vão Carta 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 O que foi então que eu vi O quão cruel esse mundo era Eu soube viver Mas o herói já era É o carinho que foi corrido Tassagueiô Que lógica mesmo Que propaganda Desse corrimos traidores E a libertude Irão da sua confiança Meu fim E vocês mentiram Eu tenho um plano Que eu sei que eu sei que Você que tá sentado no... É que é amigo dele, po É o Aaron Ele é titã Mas é só ele, voo pro som, né? Não... Agulho! Caralho! Virou carvão! Capitão! Então ele sabe que fracassou! A liberdade é assim Que perdoe o que é importante pra ti Então merece a sua visão e a virtude Tanto causa a surridão daqui A minha missão não concluir O que você tá fazendo? O que você tá dizendo? Música Me enrola Ele tá fazendo? É pra ele Donde eu? Por que você tá fazendo? Tá ligado Eu vou te ver sim O que a guerra faz, né? Momento, Cazinha Informa a todos os súditos de Mir Os jantãs das muralhas esmagarão toda a terra fora dessa ilha Eles farão isso até expulsar todas as vidas que estejam além de Parades Foi então que eu vi O poder dos de toda a terra O preso cai em mim Sou aqui na aranha Foi então que eu vi O poder dos de toda a terra Eu sobrevivi Mas o laranja É o que? Ai, ah, caralho Ah, mata... Caralho, spoiler Spoiler demais, moleque Foi, já? É, mataram o Eren Então foi isso que a gente viu no son... Peraí, peraí, tem mais, tem mais Tem minuto, peraí, peraí Ah não, acabou aqui Acabou Caralho Nossa, mano Mano, os caras estão me pegando muito de surpresa Mano, não sabia que tinha matado o Eren No son da Mikasa Apareceu que ela matou o Eren Mas meio que foi uma obrigação Acho que foi Ou tudo ou nada Se não matasse o Eren ia dar merda, tá ligado? Caralho E o... Mano, foda Foda Tá ligado? Mano, maior voz de anjo Gostei demais No início ele me impactou bastante Com os sabões dele É, os ritmos O dia de início O ritmozinho Quem cantou com ele? Foi o OniRap Que teve participação do OniRap A OniRap colou em vários sons aí, tá ligado? Muito bravamente Que são os mixais de materialização Contou bem Contou bastante De início ao fim E bem a história do Armin, tá ligado? Ficou muito foda mesmo, rapaziadinha A ficha técnica aqui do som Não tá com aquelas fichas técnicas A então eu não vou ler aqui, tá ligado? Que não tá Não botou ainda E a gente vai tá vendo agora O décimo primeiro som, beleza? O número 11, no caso Que eu acho que vai ser do OniRap, beleza? E vamos que vamos Vamos dá-lhe É o OniRap? Acho que é o OniRap Só falta ele, eu acho 3, 2, 1 e... Vamos dá-lhe Vamos dá-lhe Aumentar, né? Aumentar, fechar com essa porra Com o ambiente estourado Tá precioso aqui, né? Com o ambiente estourado É, não, peraí, tá sem beat? Ela tá sem beat Mikasa Agora foi Por que seu cabelo tá tão grande? Mikasa, tu caça Eita Calma, é, o dia Por que você tá chorando? Dia, sua linda Eu não me lembro Oi? Alzheimer O que é, Gabriel? Ó Que vamos conversar Apenas nas três Primeiramente, coloquem a mão em cima dessa mesa Abaixem o tom de voz e não se surpreendam com o que eu falarei Com o que eu falarei Eu quero que saibam que eu sou o vilão dessa obra inteira Pra começar, Mikasa Eu sempre te odiei Ai Por quem eu tô falando Esse é você, o Bertolt Por que você anda visitando A Anne toda noite Um gato Eu já desabavei demais Eu vou me encontrar com o Zic Fazer o que ninguém mais faz Rainer Vamos ver se você consegue me parar Mas nem você é em Galiade Nem a Bic ou Marley Tem poder pra me matar Sem vencer eu contra o mundo Só que isso não importa Eu vou carregar o peso Da liberdade Eu vou carregar o peso 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 Ai A porra menor Irmão, me desculpa Mas agora o Kiko mandou Eu jamais concordaria com essa merda de plano Eu precisava te usar pra poder achar paz Mas por que não vemos outra lembrança do nosso pai O que você tá fazendo Pai, levante e termine Eu mandei você matar todos Que sorte Pelos seus amigos Peladine por seu filho Você esqueceu que sua irmã Virou comida de cachorro Cachorro Que fé é você É sério? Tá atacando É fé Eu te dou fundador Se levante, se transforme Termine seu trabalho Mate a família real Pro nosso mundo ser salvo Com o meu geral Me escuta, não faz mais nada Você não é uma deusa Muito menos um escravo É apenas um ser humano Oprimida nisso tudo Então eu peço, me ajude Pois eu quero acabar com o mundo Me chamaram de demônio E seu demônio eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje você cheirarei Eu não sei o que você cheirarei E de sangue no mundo é cheirado Amor de lugar e faz pegada de cada pecado Eu não serei o herói que achará uma saída Mas me tornarei o vilão Que esse mundo precisa O? O estrom do fan ativado E eu morar e destruí-lo É nóis 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 Só dessa forma o preconceito E só desce onde a casa Chamei vocês aqui para falar uma coisa Sei que vão tentar me parar no confronto Mas não percam tempo vindo conversar Não vou mudar de ideia Não importa o seu ponto Eu sou contra a pressão Por isso não roubei seus poderes pra mim Vocês têm liberdade pra vir me parar E eu tenho liberdade pra avançar até o fim E só tirei lugar e família, cidade Populações eu disse mei Avance, não pare, não seja combate Até não haver mais ninguém Virou demônio Por nada Entendei tudo por ser o futuro O resultado disso vai mudar Todo mundo Ainda pra morrer Tomeja a renaição Lute até culpa acabar A lei vai completar a última missão E pra sua casa é redonar Amigos, vocês já não serão covarde Te verão comer a jogo do distante Mikasa você vai me matar E provar que não é prisioneiro Do seu próprio sangue Até o fim, sendo filão dessa história Guerra de colossais Arme, lute, reviste agora Mikasa não existe E cumpra seu dever Não existe outra forma O demônio é impresso e sabe morrer Ele sabia Eu te libero as memórias E eu as envio pro meu eu do passado Ao mim cê se lembra da nossa conversa Só tinha essa forma de telusação Eu disse coisas cruéis Peço que me perdoem Mas saibam que essa é a melhor solução Vocês serão os heróis lembrados por hoje Este foi o sacrifício do vilão Me chamaram de demônio Então o demônio eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje você gerarei A cada vaso rio de sangue no mundo é gerado Amor de lugar com as pegas de cada pecado Eu não serei o herói que achará uma saída Mas me tornarei o vilão Que esse mundo precisa Desmente pra si mesmo deve doer mais Quantos morrerão pela sua ambição Enquanto um lado seu rezava pela paz O outro sufocava com destruição Mikasa, por que seu cabelo tá tão grande? Caralho Aí eu falo pra você Mikasa, tu casa Né não? Caralho Agora Mano Caiu a caneta aqui Peraí gente Tem cima do meu pé Menor Menor Quem não faz uma ambição né gente Então mais no dia de hoje Não sei se vocês estão assistindo O que tá acontecendo A guerra Tá rodando É Tá nos rodeando né Mano Eu tô em choque mano Tá bem Gabriel? Eu tô acompanhando Caralho Ele sabia de tudo mano Ele Tá de sacanagem É o vento tá tombando gente Mano Ele sabia de tudo Que já tinha acontecido E ele fez mesmo assim Agora nessa canção Apareceu os nomes ali De muita gente que eu não conhecia Ou então nas outras não citaram não Porque eu lembro que quase não citaram nomes nas outras Não mas citaram Não foi todos os que a gente conheceu Ali Ali Não Teve os nomes ali que não tinha aparecido pra mim não Então não preste atenção I'm sorry Mas Tem os nomes ali que não tinha aparecido Porra mano Mas Cara Faz muita Faz muito sentido Tá ligado E que doideira mano Se a gente parar pra pensar que o Eren ia pro futuro Mexer no passado também Caralho Caralho Eu tô acompanhando só o anime Eu tô perplexo mesmo com essa temporada Caralho Do sinal dele ali no anime? Sim Na história em si Porque eu gosto de Shijiki Nakajin A história é muito foda Eu acompanho desde o lançamento Desde a primeira temporada E tão lançando ainda Tipo Isso aqui tô tomando spoiler É do mangá O mangá lança primeiro que o anime Caralho mano Surreal tá ligado? Surreal demais mano Questão de som tá ligado? Eu vou aumentar o som aqui Mixagem vai ser da sombra perfeita Caralho mano Arrepiou tudo aqui Mó Mó crise tá ligado? Bebi água também Tá porra Mano Só ficou pica Mixagem e masterização Amassou demais Tá ligado? Contou toda a história aí Eu entendi tudo tá ligado? Não foi questão de não entender É questão que história É pesada É um bagulho Difícil você assimilar Tá ligado? É um bagulho Caralho Mixagem e masterização ficou bravo Eu gostei bastante A história que ele contou também O jeito que ele cantou Amassou tá ligado? A voz Letra Anni Rappi Mixagem e masterização Teczin Teczin Protou demais Fez a masterização de quase todo mundo aí Mixagem e masterização Editor Kurochit Donnie Darkos Mizaki É... Beatmaker Produção Hunter Hunter seu lindo Tambi MS Die MS Die colou bastante também Ilustração Caio da Oliveira Mano Comentando agora em geral também Do drop em si Em geral Parabéns a todos os envolvidos da URT Não só os cantores Mas todo mundo que trampou junto com os cantores Editores de vídeo Editores de arte visual Thumb makers Belezona Beat makers O projeto em si de vocês foi um trampo muito foda Tá ligado? Um trabalho muito da hora Um trabalho difícil também Deve ter sido difícil pra caraca Montar toda essa edição Foi onze Músicas sobre xixi aqui no caudinho Onze músicas bem estruturadas Bem resumidas Bem compostas Mixadas e cantadas Rapaziadinha Parabéns a todos os envolvidos Que o trampo de vocês ficou muito foda Que foram onze canções Foram onze canções Foram onze canções Nas garrafas aqui com vocês Tinha personagem que era Não era personagem principal Era personagem Vamos falar como que era figurante Tá ligado? Não é figurante Mas é aquele personagem principal Mas todas as canções em si Elas abordam o que em geral Aborda em geral A história do anime Tá muito bem estruturada Agora Relata muito Deixa muito explícita a situação Gente Quando você vive uma situação de guerra Foi aquilo que eu falei no início ali Sim Né? A gente tá passando por um momento complicado Agora ultimamente no mundo É uma guerra que tá acontecendo em um país Não sei Pode citar É Eu não vou citar um homem por cão Mas vocês devem saber o que tá acontecendo aí É realmente surreal Mas é muito triste você ver que em plena séquia As perdas na guerra Sim É isso que eu tava falando com minha mãe No mercado A gente pensa que tá caminhando pra tecnologia Tá indo pra frente A gente retrocede, tá ligado? E a gente vê tanta coisa Tanto massacre Porque você pode puxar aí todas as canções da primeira Até a décima primeira que terminou com o Anirap Todas elas Você vê o sofrimento na cara dos personagens ali Você vê os personagens se enganando com a própria mentira Tá ligado? Do desenho Quantas pessoas morreram E nessa última música também do Anirap O que ele citou em relação à ambição O que a ambição faz E não deixa de ser uma verdade Na verdade é uma grande verdade em relação a isso Porque Pra que tanta guerra Essas pessoas vão acabar se matando Vão acabar se ferindo A gente não sabe como que vai ficar E realmente Trazendo pro nosso mundo atual Né? É o que a gente tá passando agora Assim A gente fica muito triste Eu fico muito triste com essas notícias que estão acontecendo Solidaridade E em cada momento Desde a primeira música Foi justamente o que eu pensei Né? Como que a música retrata isso Todas elas Todas elas E o que o desenho diz Tanta matança Tanta guerra Pra no final Pra que, tá ligado? Entendeu? Você não tem um motivo deles Né? É muito, muito Muito estranho Não, que nem o Só ressaltar essa parada do Eren De tanto acharem ele como demônio O Anirap Mesmo se ele sair, tá ligado? De tanto acharem como demônio Eu vou me tornar o demônio então, tá ligado? Aí ele matou 80% da população E sobrou só a ilha deles, tá ligado? E os amigos dele tiveram que matar ele ainda, tá ligado? Mano É um bagulho muito difícil de assimilar, tá ligado? É uma parada surreal Tô falando da obra em si Não do som O som tá muito bem É... É maravilhoso Em relação ao som Estruturado Batida todos eles As onze canções maravilhosas Né? Eu vou citar aqui as meninas que eu adoro A canção da Dia Maravilhosa Dia Um beijo pra você A Nath mandou bastante Sua voz é linda Nath Nath mandou bastante Linda a canção Beat de violão Foi um violão Linda Todas elas A Mendes mandou bastante também O Rainer Depois da Nath Foi a canção que a gente reajuda o Marquinha também Marquinha trouxe uma pegada de trap muito brava O Halk com a voz de anjo lá O Halk mandou bastante com a voz de anjo Todas elas Geral mandou bem demais mano Projeto de todos Ficaram muito bravos E... A visão Que o desenho Acho que quer passar isso né Pra que tanta coisa assim no final Pior que é Pior que é Se a gente parar pra pensar Acho que não tem assim um propósito né Que se você parar pra pensar É tanta guerra Dois lados Querendo matar um Porque tá chave de demônio Tá ligado? Mas os próprios guerreiros Do outro lado Perceberam que não Eles não são demônios mano Não é isso que tá falando Tá ligado? É um bagulho Tá ligado? É surreal rapaziada Surreal Parada ficou muito foda Parabéns a todo mundo De novo fez parte do projeto Muito bom É isso tá ligado? Uma hora de vídeo aí Comenta aí o que vocês acharam Agora a gente pode voltar Só mês que vem né Não é cansativo É cansativo né Na verdade principalmente Pra quem edita É cansativo Pra todo mundo Pra todo mundo pra parte aí Só que é uma coisa muito gratificante Que você vê o passo a passo Você acompanha a revisão primeira É um negócio da hora E todos eles tem relação Ao desenho em si Muito bom gente História tudo Agora eu vou Vou jantar Vou almoçar Mas não almoçou Não vai jantar Vou almoçar Às 5 da tarde Eu nem sei que hora Quase 6 horas Gente eu fui É isso Lindo os vídeos originais Do Drop lá do RT Tão lá Amo vocês pra caralho Vocês são fodas Representaram tá ligado? Vale a nós Vamos! Então eu peço Me ajude Pois eu quero acabar com o mundo Me chamaram de demônio E seu demônio eu serei Pra não perder minha liberdade Hoje você girarei A cada vasulho de sangue